Oi pessoal, eu sou a Marcos. Eu sou a Cristina. Eu sou a Scheng. E nós somos o Finanças 101. Scheng, você sabe o que quer dizer se 101 é o nosso nome? Puxa, ele já explicou tantos conceitos de finanças. Cris? Eu explico. Esse 101, ou o ANOA, tem origem nas universidades americanas. Eles usam esse termo nos cursos que são fundamentais e essenciais. E é isso o nosso espírito aqui. Prover para vocês o conteúdo essencial, tudo o que você precisa saber de finanças, de uma maneira prática, descontraída e simples. É, você que está fazendo certificações de finanças, concurso relacionado com finanças, está na graduação, pós-graduação, MBA, ou simplesmente você consegue gerir melhor dinheiro no seu dia a dia, assista nosso canal, acompanhe nosso canal. Toda semana tem material novo para vocês. Se inscrevam e vejam em nossos vídeos. Tchau, tchau.